Vamos falar de superação. Já imaginou se deparar com uma situação, como por exemplo um acidente, que muda completamente sua vida? Como conseguir seguir em frente? Pois bem, o projeto aqui em Rio Preto tem ajudado para atletas da cidade a driblar esses obstáculos da vida para se tornarem vencedores. Alex Brasileiro tem 28 anos. O pai dele é dono de uma academia de ginástica. Os exercícios físicos sempre fizeram parte da vida do rapaz. Mas há dois anos ele sofreu um acidente de moto, teve uma lesão na medula e não pode mais andar. Para quem acha que isso o colocou algum limite, está completamente enganado. É um esporte que eu gosto, sempre gostei dessa parte mais de atletismo, mais corridinha. Curtia muito o bike antes e quis entrar nesse direto. Alex faz parte de um projeto que ajuda crianças e adultos que têm algum tipo de deficiência a se reabilitar e recuperar a autoestima. O projeto de integração é dividido em duas etapas. O deficiente recém-chegado passa primeiro por essa sala. Aqui ele reaprende alguns movimentos básicos, como pentear o cabelo, escovar os dentes, amarrar o tênis. Existem também alguns exercícios leves para fortalecer a musculatura. O objetivo principal é devolver a qualidade de vida a essas pessoas. Depois da adaptação, eles vêm para essa sala aqui, onde os exercícios são mais puxados. Hoje o projeto atende quase 60 pessoas e fora essas pessoas temos atletas. Hoje em torno de 25 a 30 pessoas com nível internacional, inclusive com medalha em Londres. Alberto é um dos destaques da equipe. Ele pratica atletismo, corre nessa cadeira de rodas adaptada. No ano passado, ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e conquistou a segunda colocação no Paulista. Você sonha em participar das Olimpíadas no Rio? Ah, eu sonho. Nossa, quem não sonha, né? É uma realidade assim que está assim, não está longe, né? Mas dá para buscar, depende de você, né? É um esporte que depende de você. É um sonho sim, com certeza. Recordista mundial de lançamento de dardo sentado. Conquistou em 2011 a marca de 46 metros. Nunca imaginei que eu ia fazer isso. Hoje eu estou treinando bastante para melhorar mais, cada vez mais. O xodó do treinador é esse garotinho aí. Arteiro, não para quieto um minuto. Gabriel tem 12 anos. Teve uma complicação ainda quando bebê. E aos 3 anos precisou amputar a perna direita. Eu nasci sem a rota do joelho e a tíbia, então eu tive que operar. Eu nasci sem dois itens do corpo. Apesar da idade, o menino é fera no salto em distância. Já tem até medalha. Tudo bem, tudo bom. Brasileiros que carregam nos ombros o mundo e toda a força de vontade para mostrar que para ser vencedor, não há limites.